Começa agora o programa do Rogério Corrêa, o candidato do Lula a prefeito de BH. Nosso Rogério é nascido e criado aqui, ó, em Belo Horizonte. Cresceu no Carlos Prats, naquela época que a gente comprava botão, sabonete e queijo no mesmo lugar. Inclusive, foi lá numa lojinha dessas que o menino aprendeu a trabalhar. Ajudando o pai aos 14 anos, Rogério cresceu na responsabilidade. Aprendeu a ser útil logo cedo, servindo os clientes com simpatia, fazendo as contas do caixa e deixando tudo em ordem. Mas ele queria mais. Inteligente que nem a mãe, foi logo estudar na UFMG pra ser professor. Obstinado, estudou matemática, mas lá aprendeu muito mais do que os números. Aprendeu o valor inestimável da democracia. Mas aquela democracia que não tá só no campo das ideias, tá na comida na mesa do povo, tá nas oportunidades. Foi lá que Rogério entendeu que tem coisa que a gente só consegue de forma coletiva, com coragem, com união e representatividade. Criou o PT, criou a CUT e se tornou uma liderança política, criando um punhado de leis que ajudaram o BH. Quer ver só? Criou o Bolsa Escola antes mesmo de existir Bolsa Família. Criou a Lei de Regularização do Trabalho para Feiras de Artesanatos, Bancas de Revistas e Camelôs. Criou o Conselho Municipal de Educação, Frente Parlamentar Mista de Serviço Público, CPI do Narcotráfico, CPMI dos Atos Antidemocráticos. Como deputado federal, são mais de duas mil propostas legislativas. Agora, Rogério, o cara do Lula, quer pegar essa bagagem toda pra colocar a serviço de BH. Pensa num trem desse? E ele não tá sozinho não, viu? Tem Lula, tem Marina, tem Bela, tem o campo progressista todinho junto com ele. Agora só falta você, viu? Abre o coração pro Rogério, moço. Porque junto nós podemos abraçar essa cidade inteirinha e transformá-la naquilo que sonhamos. Rogério Correia. Abraçar BH pra BH avançar. Tô junto com o Rogério, tô junto com a Bela.